Fiz uma sobremesa na caixa de leite e surpreendi a todos. Vamos aprender? Bora pra receita! E para essa receitinha, eu vou escolher sabores de gelatina, de 3 a 4. Eu estou usando tutti-frutti, cereja e abacaxi. Já vai deixando aí abaixo o lugar que nos assiste. Aproveite, deixe seu feedback. Assim eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Eu untei todos os meus potinhos e deixei por 15 minutos na geladeira para endurecer. Agora eu vou cortar em formato de cubinhos. Se você gosta de receitas fáceis e práticas, marque dois amigos para conhecê-la com você. Com certeza vai gostar muito e voltar pra te agradecer. Em uma tigela à parte, eu adiciono uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100 ml de leite de coco. E vou mexer para misturar tudo. Eu acrescento aqui uma gelatina de 24 gramas sem sabor. Prepare-a conforme a embalagem. Eu vou usar essa caixinha de leite como forma. Eu vou recortar e untá-la com óleo. Essa receita, além de prática, fica muito gostosa e com certeza vai arrancar elogios. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Essa ação nos ajuda muito. Lembre de compartilhar com seus amigos e familiares. Já estou indo te agradecer. Eu gostaria de saber até onde chegou minha receitinha. Eu cubro com papel filme e levo à geladeira por aproximadamente 4 horas. Para ela ficar bem firme, você pode deixar da noite para o dia. E vejam só como ficou um sucesso a nossa receita. Lembre de compartilhar com todo mundo. Com certeza vão amar essa receita. Tem dúvida alguma? Fará sucesso aí na sua casa. E a receitinha de hoje vai para a Sirlene Silva. Ela é do Rio de Janeiro. E vai também para a Tereza Estilundo. Ela é de Moçambique. Um grande abraço e um grande beijo para vocês. E para a cidade de vocês. Elas comentaram, curtiram e compartilharam a nossa receita. Façam como elas. Além de ganhar o nosso selo de superfã, ainda receberá as nossas receitinhas de primeira mão. Façam essa delícia de receita na casa de vocês. E volte para me contar o que achou. Obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e um tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí